Uma das atrações da Feira do Empreendedor 2019 é um corredor com estandes formados por clientes do programa SuperMEI do Sebrae São Paulo. É uma oportunidade que o Sebrae está dando para o que a gente chama de SuperMEI, é o Super Micro Empreendedor Individual. É aquele que já passou pelas nossas qualificações, são aqueles que se destacam e que tem oportunidade. Então a cada dia de feira nós renovamos essa área aqui com novos empreendedores que têm a oportunidade de fazer o pitch, de fazer o discurso, de mostrar os produtos, de fazer uma estreia aqui e quem sabe nos próximos anos a gente ter até a oportunidade de permitir a comercialização. O espaço é ocupado por 38 estandes. A cada dia do evento, 38 expositores diferentes. Além de divulgar os nossos trabalhos, a gente está podendo representar o programa Mil Mulheres, que foi um programa maravilhoso, que deu oportunidade para muitas mulheres que têm dificuldade de entrar no mercado. E o que eu posso falar do Sebrae? Não tem palavras, nota mil. As pessoas muito carinhosas, todo mundo me recebeu com muita atenção, me dando suporte, me dando apoio. Só tenho que agradecer. Muito obrigada. É um grande incentivo para o nosso Brasil, que está precisando disso, de empreendedores. De pessoas que, por muitas vezes, estão fora do circuito de trabalho. E a gente acaba tendo uma oportunidade de apresentar o que a gente está propondo para o nosso Brasil, que é fornecer um produto. E o Sebrae está dando essa oportunidade que eu não teria se fosse o caso, se não fosse o Sebrae estar disponibilizando esse espaço nesse momento. Eu comecei agora, então eu teria uma grande dificuldade em estar aqui se não fosse o Sebrae me ajudando. Janaína encontrou, através do empreendedorismo, uma nova paixão profissional. Sou jornalista de primeira formação, depois fiz direito e aí comecei a fazer as bonecas para minha filha menor. E apaixonei pelas minhas bonecas e hoje eu faço bebês. Faço bebês para o mundo inteiro.